Adriano, por que Deus não cura os doentes hoje em dia? Boa pergunta, enviado pelo Serginho Scachetti. Vamos então descobrir. Bom, essa é uma pergunta bem interessante e bem profunda. A resposta nós podemos tirar de uma das frases que Jesus Cristo disse quando esteve presente aqui na Terra. Ele dizia que o seu reino não fazia parte deste mundo. Lembra dessa frase? Pois é. Ou seja, quando Adão e Eva pecaram lá no início, no Jardim do Éden, eles foram enganados pelo diabo, onde o próprio diabo disse que se eles comessem do fruto, eles seriam iguais a Deus, não precisando de Deus para mais nada. Essa desobediência causou então a imperfeição, ou seja, o pecado. Então o pecado causou a imperfeição, a imperfeição nos levou à morte e às condições atuais que vivemos, ou seja, com doenças. Quando você faz a oração do Pai Nosso, você sempre diz assim, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Então você está pedindo que o reino de Deus venha a nós. O que deixa claro que hoje nós não vivemos debaixo do reino de Deus. Tanto que se você lembrar que Jesus Cristo, quando esteve lá no deserto, vagando por alguns dias, o diabo apareceu para ele três vezes. E uma das vezes que o diabo apareceu, você lembra o que ele ofereceu para Jesus? Ele falou que se Jesus Cristo demonstrasse um ato de adoração, o diabo daria para ele toda a glória e todos os reinos da terra. Ou seja, será que o diabo poderia oferecer algo que não é dele? Não, não poderia. Então o mundo já demonstra claramente para nós que nós não vivemos debaixo do governo de Deus. Tanto que nós pedimos esse reino quando nós realizamos a oração do Pai Nosso. Só que a boa notícia é que nós estamos vivendo bem perto do fim desse sistema de coisas. Ou seja, toda a injustiça, toda a maldade, a morte, doença, tudo que há de calamidade vai acabar. A Bíblia mesmo diz isso claramente em várias partes dela. Onde a própria terra se tornará um paraíso. Onde as pessoas viverão em paz, com abundância de paz e com saúde, sem nunca mais morrer. Tá, mas então por que Jesus Cristo realizou alguns milagres quando ele esteve na terra? Bom, podemos dizer que Jesus Cristo, quando realizou alguns milagres, ele realizou algumas demonstrações de poder. Ou, em outras palavras, podemos dizer que era uma espécie de amostra grátis. Do que algo que seria feito em massa no futuro. Ou seja, Jesus Cristo só deu uma pequena amostra do que viria pela frente. Ou seja, Deus tem total capacidade de trazer as pessoas de volta à vida, como Jesus Cristo fez naquela época. Deus tem total capacidade de tirar as doenças das pessoas, como também Jesus Cristo fez naquela época. Ou seja, pode acabar com a doença, com a morte, em breve. O fato é, não é Deus que causam as doenças. Não é Deus que causam as mortes. Então nós vivemos num mundo apartado de Deus. Mas logo viveremos debaixo do reino dele. Lembre-se, não falta muito. É por isso então que Deus não realiza curas hoje em dia. Pois as curas de hoje em dia seriam temporárias. A pessoa poderia voltar a ficar doente e ela morreria de qualquer jeito. Mas logo, debaixo do reino de Deus, ou seja, do reino dele, sob o comando de Jesus Cristo, no caso aí, a morte vai acabar pra sempre, as doenças não existirão mais e os médicos não terão mais empregos. Muito bom. Estou aguardando ansiosamente esse dia. Ei, o que é um habeas corpus? Sabe explicar? Boa pergunta. É enviado pelo João Abel Cicato. Ele é lá de Luanda, Angola. Pois é, lá de Angola. Vamos então descobrir o que é habeas corpus. Essa é a dúvida dele. Habeas corpus é um termo jurídico que vem do latim, que significa literalmente tenhas o teu corpo. Trata-se de um mecanismo legal, ou seja, que está dentro da lei, que serve para proteger a liberdade individual. Isso, o habeas corpus, impede que prisões ou detenções sejam realizadas de forma arbitrária ou mesmo ilegais. Ou seja, em outras palavras, é um direito fundamental que permite que uma pessoa pedir um tribunal que avalie se sua detenção é legal ou não. Ou seja, se ela está dentro da lei ou não. Quando alguém acredita que está sendo preso de forma injustiçada, essa pessoa, ou mesmo seu representante legal, que no caso seria o seu advogado, pode apresentar um pedido de habeas corpus a um juiz ou um tribunal competente. O objetivo disso, de você solicitar então um habeas corpus, é de você conseguir uma ordem judicial para que aquela pessoa que foi presa seja levada perante um juiz. Então, esse juiz irá determinar se a detenção, ou seja, se a prisão daquele detento está sendo de acordo com a lei ou não. Se o juiz detectar, ou seja, entender que aquela prisão está sendo indevida ou que viola os direitos legais da pessoa, o próprio juiz pode ordenar a imediata soltura do rapaz ou da mulher que estava preso. Resumindo, o habeas corpus é uma ferramenta que garante que ninguém seja privado de sua liberdade sem um devido processo legal. Sejam realizadas de formas arbitrárias. Juntos do 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 J